Música É no melô do Vatapá Acarajá, carulho, coca-cola e a baraba É no melô do Vatapá Mistura fina, Bahia, Jamaica, Ficaba É no melô do Vatapá Acarajá, carulho, coca-cola e a baraba É no melô do Vatapá Mistura fina, Bahia, Jamaica, Ficaba Quem quer adender, me diga o que quer adender Carulho, Vatapá, Pimenta Uma cachaça não aguenta, senta Mani soba, não aguenta, tenta Pra maurena um beijo de menta E eu fico louco, brother, quando ela me beija Quando ela me beija, quando ela me beija Pra minha moda de viola é samba bem Rola o samba bem, rola o samba bem Eu fico louco, brother, quando ela me beija Quando ela me beija, quando ela me beija Pra minha moda de viola é samba bem Rola o samba bem, rola o samba bem Aqui o nome do estilo é que é bem bap, o nome da vibe é que é bem bom Mais uma vez quero ouvir bem bap, mais uma vez pra cantar bem bom Mistura Jamaica com samba, mistura Jamaica que é bem bap Mais uma vez quero ouvir bem bap, mais uma vez pra cantar bem bom Kinkazende, me diga o Kinkazende, me diga o Kinkazende É no melo do vatapá, a cara jacarudo, coca-cola e a vara É no melo do vatapá, mistura fina, Bahia, Jamaica que é bem bap Kinkazende, me diga o Kinkazende, me diga o Kinkazende Kinkazende, me diga o Kinkazende Kinkazende, me diga o Kinkazende Masjende, me diga o Kinkazende Kinkazende Nese a escuta �ong